Achou que não ia sair essa série, né? Achou errado, porque agora eu estou trazendo a parte 2 deste vídeo. Fala aí, galera. Aqui é o Thiago. E sejam bem-vindos à parte 2 de Família Catfread 6. E hoje... Eu acho que vocês estavam me irritando. Acho que vocês já estavam querendo que eu trazesse essa série. Então, por isso que, né? Tamo de volta, tamo de volta. Porque a série não vai acabar com o fato de si, não. Eu não quero que a série acabe, não. Vou pegar o Rockstar Foxy. Que eu desbloqueei. E como sempre, né? Tem que ter aquela gamingzinha do Palmeiras, né? Palmeiras. Esse que eu conheço. Eu não sei o nome desse cara. Eu não sei o nome desse cara. Esse bone aqui, sim. Gosto dele de cara sem cara. Porque eu vejo o vídeo do Pirata Kov. Aí eu fico viciado desse falado. Vou colocar o bone normal. Não sei se eu coloco o Puppet. Qual o Puppet que vai? Não é isso? Qual a dificuldade? Vou colocar no... Na dificuldade, peraí. Eu não sei qual a dificuldade que eu coloco ele. Nossa, é logo no comentário do vídeo. Cago, eu tô guardando. Pra falar ou eu tenho que comer um sanduíche aí, xai, xai? Graças a Deus que eu consegui falar, né? Peraí. Não duvido, eu não desafino agora. Nossa! Peraí. Cacete! Ah, não. Já falei o que eu falava não. Gente, eu não quero falar palavrão nesse vídeo. Porque meu vídeo de ontem foi desmonetizado, sabe? Meu vídeo que eu fui postar foi muito desmonetizado por causa dos palavrões. Então eu não vou tentar não falar palavrão. Então eu vou tentar também não dar risco e forçado. Porque se não o YouTube, você já sabe o que eu vou fazer, né? Puff! Eu vou tacar uma paçucar no meu canal. Então eu vou tacar uma barruca de desmonização no meu canal. Então eu não quero que isso aconteça, né? Gente, eu parei aqui porque eu vou tomar mais água. Aqui. Se a pessoa se entrar, tem que estar... Faz bem. Tô virando a Proerge agora, né? A Proerge agora faz bem. Posso tomar esse negocinho aqui, isso aí. As cores em cima. Deixa eu ver qual eu coloco mais. Acho que é só isso, né? Só isso mesmo. Se não falta alguma coisa, eu vou ficar puto. Deixa eu ver se eu coloquei aquela chica, tu tá cagado ali. Não sei se cagar também e desmonitiza o vídeo, não sei. Vou ter que perguntar pro meu irmão daqui a pouco. Tem que perguntar pro meu irmão daqui a pouco. Se o vídeo é desmonitizado falando de merda, essas coisas. Já sabe minha pática, né? Ah, já coloquei ela. É, fica de olho nesse animatronic aqui. Quando isso eu toco a chica da Puppet. Opa, liga a lantern na cara dele. Vambora, vambora. Não sei por que serve quadrado. Gente, comenta aí embaixo. Pra que serve quadrado, cara? Não sei. Já tá vindo já. Mal comecei a jogar pina, já tá vindo. Ganha, ô de ganha. Mas furou o Goku. Agora é o... Quase da merdinha. Quase, quase, quase. O pessoal nem tá parado. Não, não tô parado. Gente, eu não vou pegar o propaganda. O Extra Extra Epoxy. Porque eu... Eu não preciso que ele... Espera aí, meu Deus. Quase deu ruim. Mano, a picanta vai ficar roda, né? Vai ter que mexer na caixa de musca, né? Da Puppet, cara. Eu não posso deixar, velho. Não posso deixar. De boa. Até agora tá de boa. Duas horas ainda. Ai, eu troquei a musca. Que susto. Eu troquei a musca. Quero a musca que eu tô trocado aqui com o que eu sou. É burro. Que burro que eu sou. Já sabe, né? Não pega o papagai, senão você toma jumpsker. Porque às vezes ele te ajuda, mas às vezes ele te dá um jumpsker. Não dá pra fazer. Então, na hora que ele te dá um jumpsker ou não. Só que eu vou falar que vai ficar ficando fácil. Aí eu vou tá acontecendo ruim. Eu sou lotíssimo de ninguém quando aparecer na minha tela. Ninguém te quer jogar... Ninguém me atrapalha muito, cara. Eu tô conversando com o celular. Então, meu, o cara resolve colocar na tela, velho. O cara resolve colocar na tela, velho. Foi agora? Foi agora. Não! Gente, nem liga pra temperatura que tá ali. Que é ver, tá vermelhinha aí no canto, ó. Porque isso aí é pra usar... Essa temperatura aí é pra usar isso. Eu vou botar o animatronic. Ali tá fechado quando tem um fixo é porque tá fechado, tá, gente? Porque não tá entendendo nada. Gente, eu vou poder só botar vídeo pra um... Pra um fãs deles, cara. Porque... Tá difícil, cara. Toda hora o meu negócio para de gravar. Toda hora a gravação... Eu tô começando a ficar bravo já, velho. Com essa merda de... Mas não. Com esse negócio para de gravar, velho. Eu tô ficando... Ficando bravo já. Toda hora a hora para de gravar. Então eu tenho que postar um vídeo por mês, cara. Tem que postar um vídeo por mês. Fagnet... Fagnet as fãs de... Nemo seis. Fagnet as fãs de seis demo, cara. Tem que postar um vídeo por mês. Porque senão fica difícil. Você não vai vir pra cá. Só tá de boa. Só continuar assim que é... Que é que eu vou terminar a noite. Vou colocar a máscara, não sei. Agora é a hora de colocar a máscara. Yes. Gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Porque eu tenho que postar só um vídeo por mês. Tá, esse meu vídeo vai ficar gigantesco. Então é isso. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Pra ficar dentro de todos os vídeos que eu posto desse jogo. Então... Então é isso, gente. Falou! E aí E aí E aí E aí